Hoje eu tô transportando as caixas de abelha aqui, tô mudando de lugar, porque no local que a gente tinha colocado antes não deu muito certo, não pegou muito, não pegou nada na verdade, então eu vou trocar de lugar para ver se se atrai mais abelhas, decidi um pouquinho mais, coloquei num lugar melhor e aí vamos ver se nesse local eu dividi em três locais aqui na chácara, os três locais perto da água e deixei uma um pouquinho mais longe da água para ver se vai dar alguma diferença e agora eu preciso derreter a cera para estar colocando nos ninhos, para quem não sabe a gente precisa colocar cera na colmeia e eu preciso estar grudando elas então eu tô indo ali na casa para pegar algum potezinho de alumínio para fazer um foguinho ali em cima e já vou deixar derreter e eu vou mostrar para vocês também tudo como que que eu faço fogo como que eu esquento a cera e como que eu coloco no castilho para ir dentro do ninho da abelha tá então me acompanhe não saiam do vídeo valeu então pessoal eu já cheguei aqui trouxe a outra parte da caixa que estava faltando e já trouxe também a luva um caneco para derreter a cera trouxe também um risqueiro e um papel vou mostrar para vocês aqui aqui ó pessoal vou fazer fogo com isso daqui vou tá derretendo a cera aqui a cera que eu vou derreter é a que tá aqui ó para vocês verem eu preciso dividir essa cera aqui só no filete de fora a fora então vou dividir ela em duas se o restante eu derreto para tá colando aqui embaixo ó nessas duas ranhuras aqui a gente cola ela com a própria cera derretida eu vou fazer isso para todos os castilhos para quem não sabe isso daqui é um castilho isso daqui é outro castilho ó esse daqui tá vazio e agora eu vou fazer o fogo e para tá fazendo fogo eu vou precisar coletar madeira então bora coletar madeira vou pegar esses galhozinhos secos aqui vou pegar esses galhozinhos secos aqui vou pegar esse daqui também fazer o fogo aqui nessa sombrinha tem mais um galho e vou precisar achar algumas pedrinhas vamos ver se eu acho alguma pedra por aqui e aqui temos mais um galho e aqui tem uma pedra e vamos ver se a gente acha outra pedrinha difícil deixar pedra aqui bom vamos fazer só com essa pedra mesmo coletado alguns galhos agora eu vou fazer um fogo pedra só um pouquinho de chão aqui e tá derretendo essa serinha é E aí 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 Vamos lá. Aqui já fiz a estrutura do fogo, agora vamos colocar. Tomara que pegue, né, pessoal? Aqui já fiz a estrutura do fogo. 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 Aqui já fiz a estrutura do fogo.